O áudio gravando, câmera tá gravando, vamos começar aqui? Não, não, tô muito com calor. Vou te ajudar, tá aqui. Como assim, meu? O que que é isso? É o ventilador. Muito bom, o melhor é que é impossível. Ai, cara de voz! Se tem uma coisa que eu gosto, é de coisa estranha. E hoje eu separei pra vocês um monte de aplicativo de celular que vão ser os mais incríveis que vão fazer de frente na vida de vocês. Se você que acabou de ter filhos e não entende por que que a sua criança fica chorando 24 horas por dia e você fica... Mentira, você não faz isso, não. E você não entende o que que eles estão querendo dizer e por que que eles choram tanto, o Hungry Baby é um app que promete traduzir o choro do neném pra você descobrir se ele tá com fome. Ou se ele apenas tem chance, ótimo. E como eu não tenho nenhum bebê aqui, eu chamei esses bebêchinhos aqui. Ai, meu Deus! Como você apareceu aqui com uma cura mágica? Ai, meu Deus! Vai, chora. Tá com fome? Não, eu preciso não beber. Vamos de novo. Tá com fome? Mais uma tentativa. Tá com fome? Fome, bebê? Oh, meu Deus! Que eu não tenho um bebê? Mas eu tenho um gato. E tem um aplicativo que traduz o miado do seu gato. E ele é bem tagarela. Ele fala um montão, não é verdade? Ok, vamos lá. Um, dois, três e gravando. Ela traduzindo a sua fala pro gato. Ah! Você é a coisa mais linda de mamãe. Eu amo você. Entendeu? Agora eu preciso que você fale pra eu testar o aplicativo pro pessoal ver que funciona. Eu sei que você não entende eu falando agora, mas você vai entender agora, né? Quem nunca procurou a data do aniversário de um famoso no Google, né, seus curiosos? Eu. Eu nunca fiz isso. Não. Eu acho. Eu procurei a sua data de aniversário na internet. Quim Rosa Cuca, aniversário. Olha um pouco sobre o Quim Rosa Cuca. Hoje eu vim trazer um pouco mais sobre o Quim Rosa Cuca. Uma das minhas youtuber favoritas. Nome real. Kimberley Carvalho, idade de 22 e 23 anos, aniversário de 19 e 15, signos gêmeos, mora em Curitiba e ama animais. Ai, que fofo! Tá, mas enfim, o app não é sobre isso, não. Na verdade, é uma coisa, assim, muito mais importante. O app que eu vos apresento é o Stice. Ele serve basicamente pra você procurar a altura dos famosos. Olha que maravilha. Vamos procurar aqui. Madonna. Madonna tem 1,64m. A minha idade, querida. Não, a minha idade não. A minha altura! Somos baixinhas, com alegria. A única diferença de você e da Madonna é que ela é bilionária. E isso. E todo o resto, na verdade. A gente só tem a altura em comum, né? Vamos ver a Lady Gaga. Ela tem 1,55m. Eu estou, tipo, abaladíssima. Ah, e você tem a opção de botar o seu tamanho pra vocês compararem. Isso é muito legal. É legal saber a altura das pessoas. Sabe por quê? Porque... Pra você que anda muito estressadinho, tá nervoso. Não, não vai te mandar pescar. Você tem que ser um app muito incrível. Mas pra vocês que amam plástico bolha, eu vos apresento o Bubble Wrap. Cara, o Bubble Wrap é simplesmente um aplicativo que você encontra aqui. Bolhas infinitas de plástico bolha. Isso é muito legal. Ele vai, tipo, você aperta todos. Depois ele recarrega. E eu achei muito eco-friendly. Isso não é muito legal? Menos plásticos no mundo. Eu posso passar horas fazendo isso. Literalmente, horas. Tem um aqui que eu não sei exatamente o que é e pra que serve. Eu só baixei pra testar aqui com vocês. E o nome é I am Brady. Brady Pão. Eu sou um pão. E eu fico pensando, o cara que criou esse aplicativo, ele tava, tipo, sei lá, de boas. Aí ele veio e falou assim, nossa, cara, seria incrível se eu fosse um pão. Vou criar um aplicativo chamado Eu Sou Um Pão. Bom, ok, temos o joguinho aqui. Movimento. Você consegue mexer o pão. Ok, temos uma mesa. E a ideia é a gente ser um pão. E a gente tem que chegar num ponto amarelo que tá lá no coisa. Então você tem que... Meu Deus. Como assim? Eu tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Eu dei uns duplos. Eu dei um duplos. Eu sou um pão muito ninja. UUUAAA! We are the champions, my friends. Ah, olha só. Caraca, eu consigo ataca o meu pão. Tá na pão. Caraca, eu sou um pão muito legal. Só não sei onde eu tenho que ir. Clean the wall to reach the feet. Ah, tá. Eu tenho pra parede. Ah, eu tenho parede. Parede. Oh, meu Deus. Eu escalo parede. E eu achando que o negócio é 3D aqui, né? Caraca, eu... Nossa, eu pulei. Pera aí. Eu não consigo chegar em cima. We are the champions. Eu cheguei. Ah, é muito bom. Caraca, é muito bom. Tanta, eu sou muito boa. Eu posso jogar nos campeonatos de pães. Eu quero ir pra lá. Esse aqui é o Pimple Smack. O que é esse Pimple Smack? É... Você estoura espinha. Então tá, vamos estourar umas espinhas. Ai, você vai desbloqueando espinhas. Tá vendo que tem um cadeado em cima das espinhas peludas? Mas você estoura espinha com o dedo só assim. Game over! Como que eu perdi? Eu só tenho que estourar espinha. Ai, eu botei o dedo no olho do cara. Nossa. Ele falou que eu sou incrível, cara. Eu não sei pra estourar espinha. Eu sou um pão estourador de espinha. Imagina um pão apertando a sua espinha. É assim que nasce o expertise. Ok, foi incrível, cara. Eu não sei que o povo fica falando que é aplicativo estranho, que é aplicativo inútil. É um aplicativo ótimo. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui na minha vida sem ter esse aplicativo. Mas ninguém fala que é inútil. Eu que falei que é inútil. Você está errada. Você que nunca foi numa fazenda. Você que nunca tirou leite da setinha de uma vaga. Você que acha que o leite vem da caixinha, que vem do supermercado, que vem de dentro da fábrica. Você é um piado de prédio. Eu sabe o que é piado de prédio, né? Coisa de Curitiba. Calma. Você pode ter essa experiência. Você pode ter essa vivência. Você pode passar por esse momento incrível com o aplicativo Milk the Cow. Você pode ordenhar uma vaca. Nossa, olha que coisa linda. Veja pelo lado bom. Eu já ordenei vaca na minha vida e pelo menos não vai estar gosmento, né? Nossa, olha isso. Matou a vaca. Agora, você pode dizer que teve uma experiência direto da fazenda. E aí, quando eu só mandar para você falar que está fazendo, eu falo assim, estou ordenhando uma vaca. Então, gente, o próximo app é muito legal também porque você... Você ouviu isso? Para você que derrubou? Claro que não. O que você derrubou? Eu estou na câmera. Você derrubou assim. Eu estou na câmera. Eu não sei. Tem que ver o que está acontecendo. Como é que eu vou ver o que está acontecendo? As casas estão caindo ali. Você não faz o negócio. Se você acha que a sua casa está mal assombrada, agora você já consegue resolver esse problema. Você pode baixar na sua casa o aplicativo chamado Ghost Detector que você detecta os fantasmas na sua casa. Vai ser um sério. Na moral, eu acho que a gente não deveria ver essas coisas. Mas quem conta os fantasmas aqui em casa? Eu nunca mais vou entrar aqui. Eu vou ter que trocar de casa. Tá, beleza. Liguei o aplicativo aqui. Ah, mentira, você. Que engraçador. Nossa, cara. A máscara do... Aquela máscara que eu já tenho lembro. Dá uma olhada para a casa. Ok, vamos ver. O resto da casa. Pô, tá escuro. Bom, agora que eu sei que eu não tenho fantasmas aqui em casa e eu posso dormir com o coração tranquilo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.